Porque cada um do movimento Movida já perdeu o ente querido, tá? E colocou na sua dor. Por isso nós estamos querendo que a sociedade nos conheça. Porque nós vamos fazer um grande movimento para mudar o Código de Processo Penal na próxima eleição. Mas me diga uma coisa, o que é o Movida? Explique aqui para as pessoas que estão passando aqui, muito próximas ali, onde vocês estão sentados, reivindicando os direitos. Explique para a gente aqui na Rádio Nossa Casa, ao vivo. O movimento Movida é um movimento popular pela vida, pela paz e por não violência. E cobrar da justiça o direito de cidadão, de cidadania, direito de justiça social, direito de justiça pela educação, pelas causas sociais e direito de não violência. Isso chama-se Movida. Viga-se no. Meus irmãos, todos que estão passando aqui, não foi para ser tirados. O homem não pode ser abatido como se abate um animal. Por isso existe o Movida. Um movimento que clama pela justiça, pela paz e principalmente pela vida. Não é porque eu perdi um filho, morto pela madeira de rua, não. Mas sim, isso acontece com qualquer um de nós. Ontem foi o meu filho, ontem foi o Norberto, foi o Salvador, foi o Michael, procurador-geral, foi o promotor de justiça, foi o Bruno Hábil, consultor da TAM, foi o Gustavo Russo, promotor de eventos. E amanhã pode ser qualquer um de vocês, porque a violência está aí, está na nossa frente, está na rua, nas casas, no seco. Então nós temos que combater. É por isso que o Movida se une e está se tornando hoje uma entidade séria, já conhecida no Brasil e no mundo. Porque nós vamos para ali, para a frente do tribunal, cada julgamento que tem formulado, e fazemos que a justiça lá, por causa da nossa pressão, a justiça tem fé de ter jogado com mais severidade. Hoje nós já vemos, gente, o último julgamento de crimes adiundo foi sobre as meninas da Pratinha, em dezembro do ano passado. E um dos réus foram condenados aos 31 anos. Vocês devem perguntar, ele não vai cumprir os 30 anos, mas ele vai cumprir 30 anos. E é isso que nós queremos, que ele cumpra os 30 anos de pena, que seja cumprido a lei. É por isso que nós queremos mudar o Código Penal. Porque o Código Penal deixa lá, que faz brecha, para que o cara cumpra um terço da pena. Será que um ser que assassinou duas meninas, quatro homens que assassinaram duas meninas, uma de seis, eu vou colocar o caso da menina da Pratinha, uma de seis, e uma de cinco, é, estoplaram, esganaram, bateram, mutilaram. Será que esse cidadão, meu irmão, eu pergunto para vocês, tem condição de conviver com a sociedade? Eu não gosto de dizer essa palavra, eu sou contra a pena de morte, porque para mim só vai morrer pobre. Mas eu acho que esse ser não deve mais conver com a sociedade. Existe, tem que ter leis que deixem essa pessoa longe de nós, porque ele sai de lá e vai matar. No dia nove de janeiro, no bairro onde mora a minha mãe, existia um bandido que todo mundo tinha medo dele. Ele tinha 27 anos e matou 17 pessoas. Eu, como funcionária pública e curiosa, eu fui saber por que esse homem matou tanta gente e estava solto. Aí eu fui lá puxar a ficha de crime dele, com os sete crimes ele foi julgado, mas todas as sete vezes saíam da cadeia. E ele voltava a matar. Essa criatura tem condição de conviver com a sociedade? Eu pergunto a vocês. Então por isso que o movimento existe, porque a população não se preocupa em saber, sabe que tem violência. Sabe que a violência está toda hora aí. Mas o senhor, eu posso enrolar para combater essa violência. O movimento é dia dez de janeiro, fez uma tarreada. Todas as partes estão no chão de barroco. Por esse ronço aqui. Então, quando a gente pergunta, quem é uma ouvida? As pessoas não sabem, porque não procuram ler, não se informam, não veem televisão, não leem jornal. E é por isso que não sabem que existe uma ouvida. No domingo passado, nós fizemos outra passeata aqui no centro da cidade. Para pedir justiça para o médico modesto que foi assassinado. Então, uma ouvida está em todo o dia aí. Sexta-feira, nós tivemos de frente ao Tribunal de Justiça.